Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Sabadeira, a enxada, a ceboleia, levantando a polvadeira no estilo do rincão. Na marcação de um gaiteiro, num trancão em panangueiro, vai mostrando ao povo inteiro a cultura deste chão. Nos sarandeios das tendas, os piões todos na sala vão mostrando o atavismo dessa minha raça baguala. Na semana, a barrofilha que dá gosto de se ver, o costume de um povo, o jeito tão simples de viver. Por isso o Rio Grande é forte e rico em tradição. Convidamos todo mundo a conhecer nosso rincão. Agradeço ao patrão velho, em qualquer lugar que eu ande. Que seria no gaúcho, se não fosse o Rio Grande. No embalo da bandeira, a enxada, a ceboleia, levantando a polvadeira no estilo do rincão. Na marcação de um gaiteiro, num trancão em panangueiro, vai mostrando ao povo inteiro a cultura deste chão. Nos sarandeios das tendas, os piões todos na sala vão mostrando o atavismo dessa minha raça baguala. Na semana, a barrofilha que dá gosto de se ver, o costume de um povo, o jeito tão simples de viver. Por isso o Rio Grande é forte e rico em tradição. Convidamos todo mundo a conhecer nosso rincão. Agradeço ao patrão velho, em qualquer lugar que eu ande. Que seria no gaúcho, se não fosse o Rio Grande. Por isso o Rio Grande é forte e rico em tradição. Convidamos todo mundo a conhecer nosso rincão. Agradeço ao patrão velho, em qualquer lugar que eu ande. Que seria do gaúcho, se não fosse o Rio Grande. Por isso o Rio Grande é forte e rico em tradição. Convidamos todo mundo a conhecer nosso rincão. Agradeço ao patrão velho, em qualquer lugar que eu ande. Que seria do gaúcho, se não fosse o Rio Grande. É um rincão, eu ande. Então até a noite.